E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Enzo. E oi pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Minecraft Batalha de Mobs, episódio 2. Continuamos aqui a série. Mano, meu Deus, vai ser um Golem versus Mobs do Nether, né? Todos são do Nether, pô. É, menos o Slime. Menos o Slime é a bruxa, né? Vamos já fazer os Golems já, velho? Aí, cresceu um... Mano, o Golem já tá pra cima dos Slime, mano. Tá fazendo mais, tá fazendo mais um. Tá. O que você já fez? Dois. Pode abrir na sua. Não, eu tô até com o Paulo aqui já, né? Dois, peraí, não abre ainda não. Três, já. Não, eu já fiz três, pode abrir? Nossa, bugou. Ah, não. Três, dois, um e... Não é essas bolengas. Vai galera, vamos ver, vamos ver quem ganha, vamos ver. Eu já abri. Ah, eu tô abrindo. Mano, nós estamos ajudando os outros. Pra que você tá torcendo? Uh, vou até spawnar mais. Tô torcendo pro Golem. Coloca até um... Não vai ganhar. Também, né? Tô colocando só os do Nether. Uh! Tô colocando só os Cubo de Magna. Esse daí do Slime do Inferno. Então, tô colocando... Nossa, velho! Galera, tá muito doido. Caraca, velho. Nossa, mano. Eu não tô nem sabendo quem é quem aqui. Vou spawnar mais um Golem, velho. Porque, mano, vai também ser... Vai ser muito OP, não é? Coitado. Vai, cai, cai! Por que não tá indo, bosta? Velho, cada bosta que tá acontecendo aqui, mas não tá spawnando. Vai, cresce! Ai! Colocou? Aí. Vai, agora eu vou colocar mais Mob. Uh! Mob, perdem, perdem. Mano! Os Golems, mano, tá tudo parado, mano. Tá em choque. Eu não vou colocar outros assim, além desse. Eu vou colocar também o Shaman. Como é que ele chama? Blaze, Blaze. Velho, vamos sair um pouco daqui, velho. Tem um pouco medo, velho. Mano, os Hobbes tá tudo fugindo, velho. Galera. Também, hein, Paulo. Cadê você? Também, tá? Cadê você? Ai, velho. Nossa, mano. Os Hobbes tá tudo fugindo. Velho. Mas o que? Tá tudo aqui fora, mano. Os Slimes no inferno, eles tá tudo fugindo. É. Galera. Nossa, velho. Tá tudo morrendo. Mano, eu acho que eles não vai dar conta. Chega. Vamos agora ver quem vai ganhar. Vou até tirar aqui a mãozinha do lugar. Primeira pessoa. Vamos colocar... Galera, olha o jeito que tá ficando, velho. Olha a briga. Paulinho, eu tô filmando tudo aqui pra galera. Ficou vendo? Eu tô filmando tudo pra galera, assim. Velho, tá ficando muito foda. Velho, tá ficando muito da hora. Mano, os Golems tá tudo parado. Só tem dois agindo aqui. Ele acabou tudo, né? Coloca mais. Então. Com o que eu tô na mãozinha? Sei lá. Eu não tô conseguindo. Bom, galera. Eu vou tirar aqui do que tá de guia. Depois é... Do quê? É o nome lá que tá. Vem, agora você não dá conta, mano. Parou que não é Golem. Tô até que filmando pra galera. Tô até botando mais do que. Tá separando? Mano, o Golem tá querendo me bater. Eu tô pulando. Tá tão confuso, velho. Olha cada bosta. O que tá acontecendo aqui, galera? Olha pra mim. Eu tô pulando aqui no gole. Eu tô vendo. Olha pra mim, Gole. Olha você, mano. Não tô nem te vendo direito. Nem eu tô me vendo. Eu entendi no cubo demais, mano. Tô muito cubo demais. Olha aqui. Tem baixo do cego. Eu sei, eu tô no ar. Você me viu? Galera, velho, eu vou não, mano. É... Também tá sendo... Tá sendo... Muita OP, né? Com eles. Tá sendo muito OP. Coloca bruxa. Duas. Três. Coloca um Creeper. Três. Não, coloca três bruxas. Coloca um Creeper. Coloca três bruxas. Prego, mano. Você é burro. Nossa, velho. Agora vai ter todo mundo dentro dos goles. Você é burro. Coloca bruxa. Que tu matou todo mundo? Os pequenininhos aí. Ah, esse tamanho não tem documento não, meu filho. Vai, você fala que tu tá colocando bruxa, né? Pra bruxa que desossa. Nossa, velho. Tá um pouco travado. Eu vou aqui um pouco mais pra trás. Nossa. Nossa, velho. O vídeo já tá seis minutos. Caramba. Maluro. Galera. Eu acho que ele vai melhor se colocar no Criativo. O quê? Nós já estamos. Vai colocar uma sobrevivência. Ah, ele batalha com eles tudo, né? A gente acaba atrás dos golems. Os golems nos protegendo. A gente acaba tirando de arco. Bom, galera. No próximo episódio vai ser humanos versus mobs. Nós dois versus mobs, velho. Mano, já vou até fazer a arena depois, velho. Nossa, eu quero mijar, galera. Eu quero colocar a bruxa. Eu também já tô colocando aqui. Eu tô conseguindo. O que é que eu quero ver, pô? Tá bugado. Galera, desculpa pelo lag, velho. Parece que tá no PC da Xuxa. Nossa. Olha, os caras estão fudindo. Tá até a noite tecendo. Elas têm magia de fraqueza. Os Iron Golem estão vivos? Não sei. Galera, hoje no Jornal do SBT. Hoje um Iron Golem morreu. Doce. Galera, hoje no Jornal do SBT. Vamos ver. Iron Golem versus... Bruxa. Do 71 do Chaves. Não dando gol, então, reagindo. Tá até aí o Paulo, velho. Ele está ali. Belos telespectadores. Belos telespectadores. Que estão vendo a briga. Tomem cuidado. Nossa, velho. Tá até travado o meu Minecraft. Tinha até saído do server. Nossa, galera. Vocês viram? Nossa, tá todo bugado. Peraí, olha lá. Tô pegando fogo. Puts. Puts. Ah, é mesmo. Tem que... Tá aquele bug lá do Minecraft Survival, galera. Pra quem lembra, no Minecraft Survival tem esse bug também. Teve, né? Belos telespectadores. Bruxa versus golem. Bruxa versus golem. Galera, já tá chegando 10 minutos o vídeo já. Nossa, velho. Bom, galera. Eu vou já ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Pra nos ajudar. Eu espero os aerocortes morrindo. Então, vamos até... Uns 12 minutos. E aí, galera. Vamos esperar mais um pouquinho. Não passa de 11 minutos. Um. E dois. E aí, se despede. Não, não. Não faz isso, não. E aí, se despede. Eu preciso estar colocando lava ali, seu Deus. Eu não coloquei. Joga água. Vai ter alguma coisa. Não sei se eles morrem agora, não. Bom, galera. Vai, galera. Vou ajudar. Vou focar. Vou focar em ajudar. Estamos bom mesmo. Joga mais bruxa lá na frente. Joga mais bruxa lá na frente. Não, as bruxas. Não sei como é que elas não estão morrendo. Não vou ajudar a bosta nenhuma, não. Ah, por causa da magia delas? Nossa. Mas tem magia, né? De poção pra cura. Não. Larga a mão. Vai acabar com tudo. Olha os golem. Esse golem, só tem mais um golem. Ele não está fazendo nada. Olha os bruxas não estão atacando. Por que as bruxas estão atacando mesmo? Olha pra frente. Olha pra onde que elas estão olhando. Então, também não estou ligado. Esse bruxo é a boca. O golem morreu. Não, não. Por que você está aí parado? Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que estou bebendo? Não. Ai. Mano. O que está acontecendo, Paulo? Você colocou a bomba aqui? Hein? Nossa, agora o golem está tretando. Bom, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui pra nos ajudar, né? E vamos depois fazer o episódio... É... Humanos versus mundos. Então é isso e tchau!